No vídeo sobre a preditiva offline eu falo quais são as características desse tipo de técnica para manutenção dos equipamentos. Nesse vídeo eu quero te trazer quase que o cenário contrário da preditiva offline. Eu quero te falar quais são as características da manutenção preditiva com monitoramento online. E para que você entenda o que é o monitoramento online e como ele funciona, é legal você entender também o que é a preditiva com monitoramento offline. Assim você consegue ter um parâmetro geral sobre essas técnicas. O card para você assistir o vídeo sobre a preditiva offline está aqui em cima. E entrando no assunto desse vídeo, e para facilitar a explicação, eu vou separar esse assunto em três partes. O que é, como fazer e como funciona o monitoramento online. Então, o que é o monitoramento online? O termo é quase que auto-explicativo. É o monitoramento em tempo real online do comportamento das suas máquinas. A grande vantagem aqui estão nessas palavras. Acompanhamento em tempo real. Isso quer dizer que qualquer parâmetro da máquina que saia do esperado, rapidamente a gente consegue verificar o que está acontecendo e realizar a manutenção para corrigir e assim retornar aos parâmetros normais de funcionamento do equipamento. Então, se, por exemplo, com o monitoramento online, detectarmos que uma determinada máquina está vibrando em excesso, ou o consumo de energia dela está acima do normal, podemos abrir uma ordem de serviço e solicitar a inspeção. O técnico em campo pode ir até a máquina e fazer a inspeção para identificar o real motivo do equipamento estar funcionando de forma estranha. Na inspeção, ele pode constatar, por exemplo, o início do desgaste de algum componente, como uma correia ou um acoplamento. Ou ainda um parafuso solto na base, ou um peso de balanceamento que se soltou, ou uma queda de uma das fases do motor. Note que todas essas pequenas situações, se não identificadas logo no início, com certeza virariam um problema muito maior que com certeza iriam causar grandes prejuízos. Como fazer o monitoramento online? Se você viu o vídeo da Predictive Offline, viu que a coleta de dados em grandes intervalos de tempo não é tão efetiva assim. E para que você possa coletar dados em tempo real e a todo instante, são necessários os sensores, como o Smart Track e o Energy Track da Traction. Os sensores irão coletar dados 24 horas por dia de vibração, temperatura, corrente, tensão e consumo de energia. E ainda avisar você quando houver um downtime ou uptime não programado. E havendo qualquer desvio desses parâmetros que eu comentei agora há pouco, como vibração, corrente, ele vai te avisar na hora. E a vantagem aqui é óbvia, é impossível você contratar uma pessoa para ficar coletando dados daquela máquina que é super crítica para a sua operação. Ainda mais se essa máquina for de difícil acesso ou for uma máquina que representa algum tipo de risco, como por exemplo os compressores de amônia. E como funciona o monitoramento online? Os sensores, tanto de vibração e temperatura, quanto de corrente e tensão, sozinhos, coletando os dados, não fazem milagres. A diferença está na quantidade de informações de o que o sensor, junto com a plataforma, fazem com esses dados. Por conta da quantidade absurda de informações que são coletadas, de todas as máquinas que monitoramos hoje, nossos sensores e plataforma aprenderam como as máquinas funcionam. E por saber disso, nossos sensores sabem exatamente o que está acontecendo com as suas máquinas. Logo nos primeiros dias de monitoramento, os sensores vão aprender o comportamento atual da sua máquina e já comparar com o que sabemos de outras máquinas iguais à sua. E logo aqui já damos o primeiro diagnóstico de como está a saúde da sua máquina. Depois disso, com o monitoramento constante, vamos conseguir identificar qualquer outro tipo de falha mecânica elétrica com muita antecedência por causa do monitoramento online constante, como por exemplo, desalinhamentos e desbalanceamentos. No caso das bombas, conseguimos identificar cavitação. Nos casos dos ventiladores e torres de resfriamento, vamos identificar problemas nas pás. Falhas elétricas como quedas de fase, sobrecarga, picos, fator de potência e muito mais. E claro, as vantagens que o monitoramento online traz são enormes e diversas, como o aumento da vida útil dos equipamentos, porque você deixa de fazer a manutenção com base no tempo e passa a fazer a manutenção com base na condição do componente. A gente sabe que na manutenção preventiva comum, aquela que você marca uma troca de componente a cada mil horas ou a cada 60 dias, às vezes você acaba trocando um componente que ainda está em bom estado de uso ou ainda serve para rodar mais algumas centenas de horas, mas como deu tempo, você vai lá e troca. Com o monitoramento online, você é avisado assim que o componente começa a reclamar. E tudo isso, obviamente, vai levar à redução de custos, que é um outro benefício. A tendência é de que as corretivas emergenciais deixem de acontecer e o que também vai reduzir a hora de máquina parada, que todos nós sabemos é o que gera o maior prejuízo. E também nos casos das paradas e corretivas programadas, você pode solicitar a compra com antecedência daquele rolamento que você sabe que vai precisar trocar. Ao contrário da corretiva de emergência, que se tiver faltando a peça no estoque e se esse componente for importado, aí já viu, né? Sem contar que você ainda pode depender do orçamento da manutenção. E sabendo exatamente quando as paradas de manutenção vão acontecer, consequentemente você tem uma alta taxa de confiabilidade e disponibilidade das máquinas, o que permite a programação da produção e manutenção de uma forma muito mais tranquila e certeira. E aí, agora que você sabe tudo sobre manutenamento online para a sua estratégia de manutenção preditiva, que tal você se inscrever no nosso canal para ficar atualizado sobre o mundo da manutenção? E ah, eu vou deixar esses outros dois vídeos aqui falando um pouco sobre o funcionamento de nossos sensores. Até mais!